E essa é uma emergência de autoconfiança para os Cinco Fabulosos. Vamos dar um jeito no armário dele e fazer ele ficar lindo. Vamos consertar a casa. Todo mundo quer se sentir especial. Você merece cuidar de você. Você está ajudando todo mundo por aqui. Agora a gente que vai ajudar você. Primeiro, vocês são maravilhosas. Estamos nos libertando porque você vai sair daqui uma mulher diferente da Quintro. O que foi que você tomou? Eu quero um pouco. Esse é o estilo francês. Ter estilo é se vestir do jeito que faça você se sentir confiante. Isso aí. Vocês não estão prontos. Cozinhando que eu me conecto com as pessoas. Eu quero cozinhar para alguém. Eu quero. Quer dividir com alguém? Quero dividir com alguém. A gente arrasou. A gente arrasou. Vem aqui, Anthony. Vem cá. Olha como o caramba está brilhante. Olha, eu amo esses talentos. Você vai jurar para si mesmo. É como amar a sua identidade. Ele me fez chorar. Apoio é importante. Gays ou héteros só queremos ser amados. Vamos para a sua casa? Eu tenho um plano, tá bom? Isso é, de longe, a maior coisa que já fizemos no Queer Eye. Ai, meu, Deus. Sempre tem alguma coisa para todo mundo. Posso ser bonita, sexy e cuidar de mim mesma? Nossa. Essa semana está mudando a minha vida. Eles se tornaram ótimos amigos. Foi transformador ter deixado vocês entrarem na minha vida. E eu amo vocês, é sério. Tchau. Tchau. Sabe fazer o twerk? A aula número um. Aposto que você não estava esperando por isso. Alguém me dá um do ralé. Você tem que explodir para cima. Vai ser a semana.